Olá minha galera, tudo bem com vocês? Roberto Wagner, compositor de Pacaju Gente, passando aqui porque o meu amigo Arroba Roberto Oficial Lá no TikTok, ele postou o vídeo onde eu faço o apeiro Ao vaqueiro, bom de forró, a juniviana A gravar uma música minha, um trabalho meu Assim como ele me prometeu lá na TV Jangadeiro Galera, quero dizer pra vocês Agradecer primeiramente 70 mil visualizações Em dois dias e meio E quero também agradecer a cada um que deixou os comentários lá Dizendo que o vaqueiro é bom É bom de coração O vaqueiro vai honrar com a palavra dele Enfim, sabemos que juniviana é muito ocupado Mas estamos aqui, no aguarde Quero agradecer, tem gente de Minas Gerais Tem gente da Bahia, mandando mensagens Tem gente de Fortaleza Então quero agradecer a cada um de vocês Dizer pra vocês que até agora A galera que veio no meu WhatsApp Perguntar se entraram em contato comigo A produção até agora Ninguém entrou em contato comigo Mas com fé em Deus vai dar tudo certo Então quero deixar aqui um recado Juniviana, estamos aguardando aí A galera aí está comentando lá no TikTok Eu tenho certeza que você viu Porque muita gente me marcou É mais ou menos assim ó Nasceu na capital E tem muito dinheiro Foi pro interior Só pra dizer que é vaqueiro Anda de botina, ralho, calça rasgada Ele apresenta o vaqueiro de fachada Nasceu no berço de ouro Formou-se no estrangeiro Cabrinha metido a fresco Vem dizer que é vaqueiro Tamo junto, obrigado galera Valeu, beijo no coração Compartilha Fala minha galera Tudo bem com vocês, gente? Obrigado pelas Pelas curtidas Pelas comentários Das postagens Que eu tenho aí Feito aí, né? E galera, é o seguinte O Roberto Wagner Esse cara aqui, né? Vocês Eu conheci ele Acho que foi em 2017, por isso assim, né? E eu sempre Vendo ele, né? Depois eu descobri que ele era Compositor, né? Que faz composição de musa e tal Esse cara tem sofrido pra caralho, né? Viste a situação dele, né? Na hora da musga aí Ele se humilha bastante, entendeu? Eu digo porque eu tenho visto, né? A batalha dele, a luta dele Ele já passou por muitas coisas aí, entendeu? Corre atrás de artistas, de pago Quase implorando, né? Pra ter uma oportunidade É... Não tem sido fácil pra ele, não, entendeu? E sempre os vídeos que ele faz Não batia metros, entendeu? E aí Algumas vezes eu dei postos nos vídeos dele Também não bateu metros Metras Metras Também, né? Aí eu fui pro fim Aquela postagem dele Bombou E... Ele é um cara que tem talento Entendeu? Só que eu não sei por que Que a música dele não viraliza Aliás, eu não sei por que Que... Que ele aí não conseguiu encontrar a oportunidade É um cara, gente boa Entendeu? Sumiu, né? Aquele que ele tá falando no vídeo É verdade, gente Entendeu? É verdade Aquela situação dele é verdade É uma situação dele bem difícil, entendeu? E mora na casa da mãe dele Aliás, nem mãe ele tem mais, né? A mãe dele só tem os irmãos dele E o sonho dele é ser compositor O sonho dele é que alguém conheça a música dele E que grava a música dele, entendeu? E... O que eu posso fazer É só publicar o vídeo dele Tô dando uma força pra ele Entendeu? Eu sou um cara que eu gosto de ajudar as pessoas Entendeu? E... E espero que alguém Um artista O negócio dele é Juno Viana, né? Ele já falou com o Juno Viana uma vez Entendeu? É, espero que o Juno Viana, né? Tem a decisão de... De fazer uma brincadeira Mas ele, né? Quem sabe, dê certo, né? Ninguém sabe, né? É isso aí, galera Ele é um cara... Gente boa Uma pessoa humilde Um batalhador Sofre demais Ele se humilha demais Em referência a esse negócio aí Que ele faz Porque é assim É... Infelizmente Nós que... Que... Que trabalha nesse... Nesse meio De... Comunicação A gente faz muitas coisas Entendeu? Eu acho que 90% dos artistas Se humilham bastante No... No começo da carreira Ele erra não Erra não na cara É... Um digo uma piada Eu digo a outra Entendeu? Mas ele é dessas pessoas Que quanto mais ele... Ele... Ele leva um não Ele não desiste Entendeu? Eu acredito que ele vai vencer Espero que ele... Que ele consiga realizar o sonho dele, né? Porque... Tá difícil Mas nada é possível pra Deus Mas vamos ajudar o homem, né, galera? Vamos compartilhar esse vídeo aí Chego mais na frente Não é isso? Deus querendo Tudo dá certo Não é isso? Não é isso? Obrigado.